em homenagem no Fortaleza e fala sobre futuro no clube, pretendo continuar. O treinador argentino Juan Pablo Vosvoda confirmou publicamente o seu desejo de permanecer no Fortaleza para a temporada 2024. O técnico do Leão fez um discurso logo após ser homenageado no evento Leão de Ouro, na noite da última sexta-feira, 3. O tricolor vai ser sempre muito guardado dentro do meu coração. Há um antes e um depois na vida de Vosvoda, que passa pelo Fortaleza. Eu pretendo continuar para que este clube, com a responsabilidade de todos, continue a crescer, disse Vosvoda. O argentino de 48 anos foi um dos homenageados na edição de 2023 do Prêmio Leão de Ouro, que reconhece pessoas que contribuem ou contribuíram para a história do Fortaleza. Vosvoda conduziu recentemente o tricolor a uma campanha histórica na sul-americana. Estou um pouco emocionado também por esta homenagem. O principal é que a gente sempre no Fortaleza trabalhe junto ao clube. Em todos os momentos, estamos juntos, completou o treinador.